Aquário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, hoje será um bom dia para estreitar os laços de amizade, é hora de organizar uma reunião com os amigos, você quer fazer algo que goste e isso é exatamente o que você precisa para recuperar energias, humor, alguém que você conhece e vai lhe dar um apoio inestimável, é hora de continuar de onde parou em seus planos mais importantes, amor, você vai encontrar o que realmente aspira em absoluta intimidade, você será cuidadoso, seria bom olhar ao seu redor, dinheiro, novos planos vem a sua mente, não duvide tanto de si mesmo, isso pode ser negativo, trabalho, você vai fazer um progresso positivo hoje, melhorando o seu conhecimento profissional, pessoal, faça pesquisas, tenha um bom dia aquário, até amanhã. Tchau, tchau.